Amanhã eu tenho que comprar meu remédio. Acabou meu remédio. Meu amigo mandou a receita só hoje. Já tá taga, viu? Não fala dos delivery da minha cidade. Não é. É da clara. Agora apareceu aqui pra mim que tá ruim. Mas, gente, eu tô do lado do roteador. Sério? Vou fazer o quê? Cadê a... Ah, eu pensei que minha prima não tinha respondido. Eu ignorei ela, gente. Eu tô do que eu acabei de desligar o Wi-Fi. Tá. Não tem como vocês tiram isso, gente. A minha prima vai na festa dia 21 só porque eu vou na festa de família. Me senti muito especial, gente. Oiê, hello. Só porque eu vou na festa de família. Me senti muito especial, gente. Oiê, hello. Matheus, oiê. Essa minha prima é uma prima bem distante. A Andressa. E... Enfim, a gente não tem tanto contato. Mas aí hoje ela me chamou e perguntou se eu ia ir. E... Eu falei que sim. E daí a gente saiu e ela falou que sim. Daí a minha mãe falou, tipo, viu que a Andressa veio só porque tu vai. Só não tem tanto contato com os nossos outros parentes também. Vocês querem live na festa da família? O pior é que eu não sei que horas começa a festa. Não sei que horas termina. Eu vou perguntar aqui pra minha mãe, né? Eu acho que começa, tipo, meio... De... Oi, Bruno. Ele mesmo. Sim, eu sou bem assim. Por isso que as pessoas pedem meu número e eu nem passo. Porque eu não respondo gente. Eu esqueço de responder e eu visualizo e não respondo. Às vezes eu só não tô afim mesmo. Apresenta. E é que tu mora mesmo, Rafa? Esqueci. Bruno, obrigada por seguir. Que a minha prima mora perto de Erechim. Digamos assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Live comendo um churras. Isso sim, Rafa. Mas para que comprem chope, né? É a... Comece a... Quatro da tarde. Vai ter churrasco de noite. Gente, que roupa que eu uso, né? Que roupa que eu uso, né? Sou a Luz. Não sei o que eu vou usar. De verdade. Nessas, nessa. Eu vou de vans, obviamente. Como sempre. Sempre vou de vans. Ok, gente. O que o Rafa está falando? O que o Rafa está falando? E aí, deixa eu ver o que o Rafa está falando. E aí, deixa eu ver o que o Rafa está falando.